e aí é o carro e fala galera fala galera aqui falou Pabllo também que vídeo galera eu deixei sua face com grande para mim para ir para mostrar que o bebê aqui o bebê aqui tá vindo aqui tá vindo aqui pedrinho eu não gosto de você velho chato eu não gosto pedrinho dois vídeos que é ruim pedrinho ele ele nem posta vídeo mas tá mas aí mas o canal dele é ruim não tanto é legal até vai tu pedrinho que eu falei vai tu porque o teu vídeo é ruim vai tu teus vídeos um hum hum vai lá com seus vídeos um e aí eu vou deixar aqui né porque é para ver o dinheiro que eu peguei até agora outra vez aqui do lado Oi olha ele morreu tá bem ali ó é que eles demoram para pegar agora pegaram não pegaram essa ponte aqui não não me pegou é que essa é que aquela ponte ideia é qual tipo é faz tem mais para frente o Tavinho que tá coisando tosindo e ele tá colocando aí eu não briga aqui gente só pode só para aí e aí e para e para não o pai tá vindo aí e aí e aí o quê o que continue o pai deu obrigada todo mundo aqui de outro mundo aqui Eu, era eu, o Pabllo, a Lícia, o Tavinho, o Davi e o Cláudio Eu e o Pabllo e o Tavinho contra a Lícia, o Cláudio e o Davi E o Tavinho foi melhor que todo mundo Ele queria bater no todo mundo Olha, o meu pai não teve a batuça, olha Então, o teu pai é grande Tá, deixa ser grande Eu tenho uma irmã, não tenho medo da Suzy Teu irmão, teu irmão não é, não tem um metro Não é assim, mas ele não tem medo da Suzy Ai, quase Ai, vou perder Vou matar esse zumbi, capiu Cheio do certeiro Olha o carro aí O que ele fez? O Tavinho tá jogando aqui, gente Meu 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 Deus, o Tavinho não tá jogando muito bem Eu sou o CG que eu não tô com o dedo na tela Ele tá assim? Não Não é o Tavinho É o Tavinho? Olha meu dinheiro, caramba Agora só eu tô jogando, gente 100 de moeda 101, na verdade Carambota Não deu Por que eu fui fazer carambota? Tinha um chefe na minha frente O chefe tava na minha frente, mas acabei bobeando Eu vou tentar comprar um mamute Não tem como Não tem como Toca no meu, Tavinho Toca no meu, Tavinho Nossa, o cabelo tá muito bom O cabelo levantado é quase que nem o teu molinho Oh, meu Deus Ah, se eu segurar aqui na tela, ele dá boost Agora que eu percebi The boost O Tavinho quebrou o carro, gente Morri, morri Deixa eu jogar, sai Agora é o Denis que tá jogando Se tu segurar na... Pedrinhozinho Se tu segurar na tela... Onde? É aqui, ó Ride Ride É... Onde? Ride Tu tem que segurar na tela Tu segura na tela pra dar boost Tu clica na tela pra dar tiro E esses botões ali Tu pode fazer o que tu quer com ele Tá pra coisa... Olha aqui Sai, Tavinho, espera Ai Massagem vertebral Sai, Tavinho Depois tu joga Depois é tu, tá Sai Tavinho Vai de novo, Denis Não, ele vai querer jogar Olha, joga Ele vai querer jogar, Manu Gente, ele tá jogando Se sair do jogo Eita Aqui Peraí, tá vindo Deixa eu arrumar Pronto Nossa Tavinho Que demais Mamãe Uuuuuh É que horas Tavinho, pro canto Tavinho Tem oito mil e o teu canal veio, Pablo Tavinho Tá Mamãe Tavinho Tavinho Tô cai embora Ganhou Será que Será que Ele é ali de novo Aqui Tavinho até jogar bem, gente Que Tá bom Só deixa Tavinho Tavinho Joga essa Depois eu vou Sair do jogo Tavinho Tavinho Joga essa Que eu vou Depois sair do jogo Tá Daí tu vai poder jogar Tavinho Tavinho E para Vem Tá bom Tavinho Quer jogar ali Deixa o Tavinho 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 Tem que ir lá Tavinho Só vou fazer um negocinho Tá Gente Esse foi o vídeo Muito obrigado Para todo mundo Que assistiu